Vai o procedência, hein? Três meses de vida Bora ver quantos quilos vai dar Três meses e alguns dias O procedência Olá moçada Bruta Beleza, galera Vídeo de hoje aí, ó Prendendo uns bezerra aqui Os bezerra aqui é da minha mãe Ela andou comprando uns bezerra aí Estava no meio das novilhas, né? Acho que deve ter uns 11 a 12 bezerra Então hoje nós vamos fazer uma apartação neles Vocês também lembram que Não sei se foi no último vídeo Eu comprei umas bezerra também Então tem um gado aqui que está sem vacina Vacina de carbunco Então todo gado que chega na propriedade Eu gosto de fazer a vacinação contra carbunco Sempre eu gosto de fazer duas doses Quando compra, passa aí uns 30, 60 dias Eu repito a dose aí Então hoje nós vamos fazer a vacinação Aproveitar também para pegar esses bezerros Remarcar todos eles A marca deles está sumindo E vamos ver o peso da procedência também Nosso bezerrinho ainda está com uns 3 meses hoje Por aí afora E vamos fazer todo esse processo hoje Fazer a apartação dos bezerros Como eu falei Estava no meio das novilhas Já está perturbando Então nós já temos que fazer essa apartação aí hoje Beleza? Então acompanha com nós aí Já deixa o like Se inscreva no canal se não é inscrito Dá essa força para nós aí E vamos que vamos E galera, ó Vitamina que nós vamos usar neles aí Fosal E aqui estava assim 20 doses aí Fazer aí, ó Prateadinha aqui Com as berrugas ali Ferro ali Vou remarcar todos eles também E vamos que vamos Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Qual é a procedência, hein? Três meses de vida. Bora ver quantos quilos ele vai dar. Três meses e alguns dias. 75 quilos. Vamos jogar ele para baixo, separado, né? Vamos com o casaco. Vamos lá. Como é que é que é que é que é que é balança. Oh, procedência. Vamos lá. finalizamos aí galera 12 bezerros apartados já fiz a média deles eles deram a média de 7.20 vamos deixar eles apartadinhos agora fornecer um proteinadinho de baixo consumo pra eles olha aí lotinho mesmo ficou bonitinho esse aqui é o bezerro da minha mãe tá mexendo com o bezerro mas não consegue largar da compra do gabiru não vamos levar ele pra um partinho separado vamos adiantar aqui depois nasci uma mais pra vocês aqui galera chegou os bezerros lá 12 bezerros e aqui é uma chacrinha de um alqueiro eles vão ficar aí dar um proteinadinho pra eles agora o capinhozinho aqui ó tá seco porém tem bastante bucha de capinho aí daqui mais pra frente vi que não retornar coisa no curral lá aí nós vamos ver o que vai dar de ganho de peso aí um banhadinho aí ó bico de pato braquiara do brejo não sei como é que vocês conhecem tá aí ó tá entregue serviço finalizado tá aí tá aí Obrigado.